Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de Geografia, dia 10 de agosto. Pegue o seu material, se ajeite no seu cantinho, preste bastante atenção na nossa aula. Enquanto você faz isso, a Tia vai compartilhando com você os nossos slides. Vamos lá? Você vai pegar o seu livro e nós vamos estudar hoje sobre um pouquinho mais, né, sobre a região sul, sobre o clima, a vegetação e a economia. Você vai abrir nas páginas 115, 116 e também da página 118 à página 121. Vamos lá? Vamos ver agora uma reportagem sobre o clima do sul. O frio chegou com bastante força no sul do país. Na Serra Catarinense fez 10 graus abaixo de zero. Foi no município de Bom Jardim da Serra. É a menor temperatura nos últimos 29 anos na região. E no Rio Grande do Sul, 61 cidades também registraram temperaturas abaixo de zero. No amanhecer congelante em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, o termômetro de rua marcava 3 graus negativos. Uma fina camada de gelo cobria os carros que passaram a noite ao relento. Não é fácil, não. Se a gente se acorda amanhã cedo, está tudo congelado, poças d'água congelado. É muito frio, muito frio mesmo. Um tapete branco mudou o cenário em uma das regiões mais frias do país. O gelo envolveu as plantas, congelou poças d'água e o banco da praça. Basicamente, a geada é o orvalho congelado. Esse é um fenômeno típico de noites calmas, com vento fraco e com pouca ou quase nenhuma nebulosidade. Para acontecer todo esse congelamento que a gente vê aqui, a temperatura do ar precisa estar a zero grau, ou menos que isso. É tão frio que chega a doer. É complicado. A gente precisa, tem que trabalhar, mas ele é doído bastante. Nos telhados, a imagem típica do inverno. Por aqui, o calor que aquece a água do chimarrão e espanta o frio, vem do fogão a lenha. Sem ele a gente não fica, né? Porque é muito frio da manhã, principalmente à noite. 61 cidades gaúchas tiveram temperaturas abaixo de zero nesta quarta-feira. A localização da massa de ar polar foi responsável por este fenômeno. A parte mais intensa do ar polar atravessou o Rio Grande do Sul e por isso tivemos esses registros tão generalizados, tão amplos. Em Porto Alegre, a mínima foi de 2,7 graus. O laçador, símbolo da capital gaúcha, amanheceu coberto de gelo, assim como este carro. O gelo chegou até o litoral, onde os termômetros marcaram 4 graus. Em Ivoti, flores congelaram e a geada cobriu os jardins. Em Santa Rosa, no noroeste gaúcho, foi preciso muito fogo na lareira para se manter aquecido. Itaara, no centro do estado, começou o dia com 1 grau abaixo de zero. Mas a paisagem branquinha compensou o frio. Só dever isso aí, o que a natureza proporciona para a gente, tudo bem, né? Só agradecer. Vocês viram aí, pessoal, como lá o clima está bem frio ultimamente? As serras gaúchas se apresentam como uma região tipicamente fria. Já a região com média mais quente se acha representada por uma grande extensão de terras de planícies com baixa atitude. A base da região distribui-se com relativa regularidade pelo ano inteiro. Mas podem se encontrar também características de tropicalidade nas baixadas litorâneas do Paraná e de Santa Catarina, onde as médias térmicas são superiores a 20 graus e as chuvas caem principalmente no verão. Os ventos também afetam as temperaturas. No verão, sopram os ventos alíseos vindos do sudeste, que, por serem quentes e úmidos, provocam altas temperaturas, seguidas por fortes chuvas. No inverno, as frentes frias são geralmente seguidas de massas de ar vindas do polo sul e trazem um vento frio chamado de minuano ou pampeiro. A região sul é a mais fria do país, principalmente na região do Planalto Serrano, localizada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Agora nós vamos falar um pouco sobre a vegetação da região sul. Devido ao clima subtropical, a região possui uma vegetação típica classificada em mata de araucárias ou mata dos pinhais. Olha aí as matas das araucárias. Essa foto aí é uma foto típica da região sul. A araucária, nome científico é Araucária augustifolia, é a espécie arbórea dominante da floresta ombrófila, mista ocorrendo majoritariamente na região sul do Brasil. Com o desenvolvimento dessa região, a floresta foi em grande parte destruída devido à prática de agricultura, da pecuária e da extração do pinho, madeira utilizada para a construção de casas e fabricação de imóveis. Atualmente, as estatísticas indicam que só resta 29% a 3% da mata original e o que restou foi transformado em áreas de preservação ambiental sobre os cuidados dos governos federal e estadual. Dessa mata são extraídos principalmente o pinheiro do Paraná e a embuia, utilizados em marcenaria e a erva mate, cujas folhas são empregadas no preparo do chimarrão. Essa primeira imagem aí, gente, é do pinheiro do Paraná, a segunda, né, da embuia e o terceiro aí são as folhinhas da erva mate. O chimarrão ou mate é uma bebida característica da cultura do conissu, legada pelas culturas indígenas, caigangue, guarani, aimará e quichua. É composto por uma cuia, uma bomba, que é esse canudinho aí, que tem tipo uma peneirinha dentro dele para que essas ervas, né, essa erva triturada, essa folhinha triturada não passe, certo? Aí essa erva mate é muito múmeda e aproximadamente aquecida a 70 graus Celsius. Além das matas dos Pinhais, né, a Serra do Mar, muito úmida devido à proximidade com o Oceano Atlântico, olha aí essa mata bem próxima, né, da praia, certo? Ela é muito densa e com grande variedade de espécies que se inicia no Nordeste e continua pelo Sudeste até chegar ao Sul. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a economia da região Sul. Várias atividades econômicas se desenvolvem na região Sul. Nós temos o extrativismo, a agricultura e a pecuária. O extrativismo. O extrativismo animal tem como atividade a pesca no litoral e nos rios. É grande a produção de pescado. Os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul se destacam na produção de crustáceos como camarão e lagosta e molusculos como a ostra. No extrativismo mineral tem como destaque a produção de cobre e chumbo, porém o mais explorado na região Sul é o carvão, que é usado na obtenção de energia para a fabricação de aço. É em Santa Catarina onde encontramos as maiores reservas de carvão do país. No Paraná encontra-se um mineral chamado xisto betuminoso, que é usado para combustível e no futuro poderá substituir o petróleo. Além de todos os já citados, também encontramos ferro, mármore, cristal de rocha e água mineral, que são extraídos para abastecimento da própria região, de outras regiões do país e também do exterior. O extrativismo vegetal tem como destaque a exploração de madeiras como o cedro, a embuia e principalmente pinheiros extraídos da mata de araucárias. Explora-se também a erva mate usada no chimarrão, como a gente já falou para vocês, que é esse chimarrão, que é uma bebida típica da região. O extrativismo vegetal, realizado de forma descontrolada, praticamente extinguiu a mata das araucárias. A exploração tem que ser realizada com responsabilidade. A atividade mais importante da região sul é a agricultura. Os equipamentos utilizados pelos agricultores, o solo, o clima e as técnicas permitem boas colheitas. Cultivam-se o trigo, a soja, o café, o fumo, a uva, o algodão e o milho. A região sul recebeu o nome de celeiro do Brasil, por uma grande quantidade de produtos alimentícios resultantes da sua policultura. Cultivo de vários produtos. Quem nunca viu um pé de café, essas bolinhas de vermelho é um pezinho de café. E do outro lado nós temos um pé de algodão. Na pecuária é uma atividade muito importante. O estado do Rio Grande do Sul possui excelente paisagem natural para a criação de bovinos, os bois, né? Há também o expressivo rebanho de ovinos, que são as ovelhas, e os suínos, que são os porquinhos. Agora nós vamos falar um pouco sobre a indústria, comércio e transporte. A região sul é a segunda região mais importante do Brasil. Nela as indústrias são bem desenvolvidas, sendo as de bebidas, alimentícias, de madeira, de vestuário, de calçados, têxteos, químicas e petroquímicas, as principais indústrias de transformação. A refinaria Alberto Pasqualini está instalada no Rio Grande do Sul, em Canoas. No Paraná, a refinaria Presidente Getúlio Vargas contribuiu para o desenvolvimento nacional e regional. A região sul possui comércio bastante desenvolvido. Ela vende produtos que se destacam em sua economia e compra produtos da agricultura de outras regiões. O sul exporta madeira, carne, lã, celulose, carvão, cereais, produtos textos e alimentícios, e importa máquinas, acessórios industriais, produtos químicos e hospitalares e veículos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as rodovias. As mais importantes rodovias do sul são a BR-101, que passa próximo ao litoral, a BR-116, que atravessa todos os estados da região, e a BR-376, que é chamada de Rodovia do Café, que é ligada à capital do Paraná, Curitiba, ao oeste do estado. E nas ferrovias? As ferrovias são utilizadas principalmente para o transporte de produtos até os portos. O turista fica deslumbrado com a paisagem partindo de Curitiba até o porto de Paranaguá, pela estrada de ferro graciosa. Olha, gente, que paisagem linda quando se vai viajar por essas ferrovias. Muito linda, não é verdade? Na cidade de náuticas, a navegação fluvial é feita principalmente nos rios Paraná, Itajaí, Jacuí e Ibicuí. A navegação lacustre é praticada nas lagoas do Rio Grande do Sul, principalmente na Lagoa dos Patos. A navegação marítima é muito importante para o comércio de exportação. Os principais portos são Paranaguá, São Francisco, Imbituba e Rio Grande. A aerovia. Os aeroportos da região são bem aparelhados. Os três aeroportos mais importantes são Afonso Pena, que é essa imagem que nós temos aí à esquerda, em Curitiba, e o Erceio Luz, em Florianópolis. E o aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Então, é isso aí, pessoal. Nós vimos esses três assuntos referentes à nossa região sul, que é a região que nós estamos estudando agora. Agora, vamos fazer a nossa atividade. Você vai pegar o seu livro e abre na página 117. Nós vamos fazer também a 122 e a 123. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, para a nossa atividade. Na página 117, diz assim a primeira questão. Encontre a palavra oculta riscando as letras M e N e descubra o clima que predomina a região sul. Nós temos um quadradinho aí com várias letrinhas misturadas. Então, você vai riscar todas as letras M e letras N e as letrinhas que sobrarem, você vai colocar aí embaixo e você vai descobrir qual é o clima predominante da região sul, certo? Na segunda questão, em que área a região sul apresenta o clima tipicamente frio, certo? Na terceira questão, na imagem abaixo, identificamos... O pinheiro típico da região sul, agora responda ao que se pede. O pinheiro é típico de que mata? Item B. Por que grande parte dessa mata foi devastada? A gente falou, né? No nosso conteúdo tem até uma parte que fala sobre a porcentagem dessa mata que tem que ser usada com responsabilidade, né? Então, agora nós vamos para a página 122, certo? Primeira questão. Sobre a região sul, complete a tabela com os produtos. Nós temos dois quadradinhos. O primeiro ele fala produtos de exportação e no segundo de importação. Então, você vai ver no nosso conteúdo, certo? Quais são os produtos de exportação e colocar os produtos de importação desse quadradinho aí. Segunda questão. Descubra e escreva o nome dos transportes mais desenvolvidos da região. Tem um quadradinho aí com vários... Um retângulo com vários quadradinhos. Você vai colocar uma letra em cada quadrado, certo? Não tem como ser outra palavrinha. Tem a resposta no seu livro e a gente também falou do nosso conteúdo. Item B. Qual o rio por onde a navegação fluvial é feita? Item C. Navegação importante para o comércio de exportação? Então, você pesquisa e responde, certo? Colocando aí as palavras dentro desses quadradinhos. Terceira questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Nós temos aí quatro itens. Primeiro item. Principal riqueza mineral do sul. Segundo item. Riqueza mineral do Paraná. Terceiro item. Suas folhas servem para fazer bebida. Quarto item. Estado onde encontramos as maiores reservas de carvão do país. No outro lado, nós temos os quadradinhos vazios. Quais são eles? Erva mate, Santa Catarina, carvão e xisto betuminoso. Você vai correlacionar, colocar e enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Resposta correta, certo? Quarta questão. Coloque para ver as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Nós temos quatro opções. A primeira. A atividade mais importante da região sul é a agricultura? É verdadeiro ou é falso? Na região sul, cultivam-se a extração de petróleo. Essa informação é verdadeira ou é falsa? O estado do Rio Grande do Sul possui paisagem natural muito boa para a criação do gado bovino. É verdadeiro ou é falso? No Paraná, destacam-se a extração de petróleo. Verdadeiro ou falso? Então, pesquisa se você não consegue se lembrar. Estude o conteúdo para você responder essa questão. Quinta e última questão. Complete o quadro de acordo com o que estudamos. Temos três quadradinhos aí que falam sobre quais são os principais produtos agrícolas. Você vai colocar embaixo quais são os principais produtos agrícolas e qual é a mata de onde se extrai o cedro, o pinheiro e a embuia, certo? Você vai pesquisar no conteúdo essas respostas e responder a sua atividade. Então, esse é o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham prestado atenção, tenham ficado bem atentos para poder entender e aprender o nosso conteúdo. Se você tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade, veja o conteúdo de novo, certo? Vê, dá uma lida no seu livro. E o nosso estudo, gente, não é só no dia. Se você tem dificuldade em alguma matéria, você estuda no dia e quando for no outro, você revê o mesmo vídeo para a sua memória captar todas as informações, ok? Espero que vocês tenham entendido, compreendido o nosso texto, certo? O nosso estudo. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho